Você pode subir? O seu tp acabou de sair, B Estou dando uma boa Apenas na C Apenas na minha esquerda? Apenas na minha esquerda? Ele está correndo 2 C Você me odeia? Não dá para explicar É uma parada Acontece que não faz sentido E aí E aí E aí